A gente tem que aproveitar que a Marina foi pra memória e falsificar um documento onde ela abre mão da responsabilidade da administração dos bens deixados pela Isabel. Eu vou pessoalmente no vilarejo olhar nos olhos da Marina pra me certificar de que ela tá mesmo com essa amnésia. Regina não pode convencer o Raul a fazer isso. O que eu faço agora, hein? Hoje, nove e meia da noite.